E aí pessoal, eu sou a Mari Ramos e sejam muito, mas muito bem-vindos ao meu canal, viu? O vídeo de hoje é mais um do quadro O Porquê Você Tem Que Ler. E nesse quadro aqui onde eu faço algumas resenhas sem spoilers pra vocês, a gente vai falar sobre Os Bridgertons, que é a minha mais nova série de livros preferida. Mas antes desse vídeo começar, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se você ainda não me segue nas redes sociais, eu vou deixar elas aqui embaixo pra vocês. E bora para o vídeo. Bom, esse livro aqui serve principalmente pra você que tá se perguntando por que Bridgertons é tão famoso. Ou pra você também que tá tentando convencer aquela pessoa a ler Os Bridgertons há muito tempo. Já aproveita, manda esse vídeo, que eu tenho certeza que vai ajudar você a convencer aquela pessoa a começar a ler essa série. Os Bridgertons é uma série de nove livros, escritos por Julia Kim entre 2000 e 2013. Pra vocês verem como a série não é tão nova assim. Ela ficou muito famosa recentemente porque a Netflix fez a série Bridgerton, né, baseada nessa série de livros. Então a primeira temporada já está disponível, mas a gente sabe que ela foi confirmada até a quarta temporada. Esses livros contam a história da família fictícia Bridgertons, que viveu na Inglaterra nos anos de 1800. E como 1800 é aquela época de bailes, vestidos longos, romance, assim, aquela coisa bem clássica. Esses livros são categorizados como o gênero romance de época. Já aproveita e comenta aqui embaixo qual é o seu romance de época preferido. Bom, a família Bridgerton é composta por oito irmãos, todos filhos de Violet e Edmund. Violet é a mãe dos Bridgertons e ela é uma figura central, assim, dos livros. Ela é a figura sábia que sempre dá os conselhos, é a matriarca da família mesmo. E o seu marido, o Edmund, ele faleceu com 39 anos, ou seja, muito antes de todos esses livros acontecerem. Mas a história de amor dos dois ainda é conhecida por todos, inclusive muito respeitada pelos seus filhos, já que eles se casaram por amor e criaram essa família linda que é os Bridgertons. Bom, cada livro da série conta a história de um dos irmãos Bridgerton e como eles conheceram o amor. O último livro, que é E viveram felizes para sempre, conta alguns contos sobre o depois dessas histórias, desses oito livros. E a gente também conhece um pouco da história de amor da Violet e do Edmund, antes mesmo dos Bridgertons nascerem. O que eu te desafio a não chorar. Como o último livro, E viveram felizes para sempre, são contos, na verdade não são contos, são segundo epílogos. Em todos os livros dos Bridgertons tem os epílogos, que são lindos e maravilhosos. Só que depois que eles foram lançados, muitos leitores começaram a questionar pontos soltos nas histórias que gostariam de conhecer. Não soltos, mas pontos que a Júlia Kim ficou devendo aí pra gente, sabe? Coisas que ela não contou nos livros, mas que a gente ficou curioso em saber. E aí você também pode ler, ou depois dos livros, ou, por exemplo, li o primeiro livro, aí vou lá e leio o segundo epílogo. Li o segundo livro, vou lá e leio o segundo epílogo daquele livro, entendeu? Pode ser lido dessas duas formas. Aliás, eu indico você ler todos os livros primeiro e depois ler esse aqui, tá? Senão se pega spoiler. Bom, embora cada livro conte a história de um dos irmãos, eles não acontecem em ordem cronológica e também nem em ordem de nascimento dos irmãos. Uma coisa que eu gosto bastante desses livros é que, embora conte a história central de um casal, outros personagens, outros irmãos também aparecem lá durante essa história. Muitas vezes até quando você vai ler um livro que ele é mais pra frente, aparece os casais que já foram formados nos outros livros. Eu gosto muito dessa complexidade, dessa conexão entre eles. A ordem cronológica de nascimento dos irmãos é Anthony, Benedict, Colin, Daphne, Eloise, Francesca, Gregory e Heyset. Todos eles batizados em ordem alfabética, porque essa é basicamente uma característica dos Bridgertons. O primeiro livro conta a história da Daphne e do Simon, que é chamado O Duque e Eu. Conta a história de amor deles, que inclusive a gente vê muito na primeira temporada da série da Netflix. Mas já aviso vocês que não é igual, tá? A gente tem pontos iguais, é óbvio. Mas o livro é bem diferente da série, então vale a pena ler o livro também. O segundo livro é O Visconde que Me Amava e conta a história de Anthony e Kate. Que eu costumo falar que o livro é basicamente a megera domada, porque o Anthony e a Kate são tipo cão e gato. E é muito gostosa e divertida a história deles, vale a pena ler também. O terceiro livro é Um Perfeito Cavaleiro, que conta a história do Benedict e da Sophie. É um reconto da Cinderela, mas quando você vai lendo a história, você vai vendo que poucas coisas têm a ver com o reconto da Cinderela. Porque o livro é cheio de reviravoltas e não é nada clichê como a gente imaginava. O quarto livro é Os Segredos de Colin Bridgerton, que é a história de Colin e Penélope. A Penélope dos outros livros, quem já leu o começo já vai saber quem que é. E a gente acaba descobrindo muitos segredos do Colin e também da Penélope, que só faz a gente amar muito mais esse casal. O quinto livro é Para Ser Philip Com Amor, que conta a história da Eloise e do Philip. A gente sabe que a Eloise é uma personagem de muita personalidade. E é ainda mais louco quando a gente vê ela fugindo de Londres pra casa do Sir Philip, com a intenção de se casar com ele, talvez, no final. Vale a pena ler essa história. O sexto livro é O Conde Enfeitiçado, que sério, é o meu preferido. Eu até arrepio sempre que eu falo dele. Que conta a história da Francesca, que inclusive é uma arma bem esquecida, assim, dos Bridgertons, mas pra mim é o melhor livro. Porque conta a história da Francesca, que ela ficou viúva muito cedo e ela demora, assim, pra se reerguer, ela e a família do John. E, inclusive, o primo super próximo do John também fica muito abalado com essa morte. E quando ele volta de uma viagem da Índia, a Francesca e o Michael começam a perceber que talvez o amor deles se transformou. Ai, é lindo, sério. O sétimo livro é Um Beijo Inesquecível e conta a história da Heysen com o Gahed. Também é uma história incrível, cheia de aventura, que eu acho que não poderia ser diferente. Eu gosto muito porque conta a história de como a Heysen saiu da zona de conforto dela pra entrar nessa vida com o Gahed e também descobrir vários mistérios que cercam a família dele. O oitavo livro é A Caminho do Altar, que conta a história do Gregory e da Lucy. E como ele acabou descobrindo o amor quando ele menos esperava e que talvez as coisas tivessem que ser um pouco mais difíceis pra que valessem realmente a pena. E o último livro, como eu falei pra vocês, é E Viveram Felizes Para Sempre, que conta a história de como a Heysen saiu da zona de conforto dela pra entrar nessa vida com o Lugarret e também descobrir vários mistérios que cercam a família dele. Essa série se tornou facilmente uma das minhas preferidas. Isso porque cada livro, embora conte uma história de amor de um dos filhos, de um dos Bridgertons, cada livro tem a sua própria característica e é singular. Todos eles têm uma vibe diferente, todos eles contam uma história diferente e você percebe como nada é igual. É uma coisa que eu, é uma coisa que assim, eu parabenizo muito a Julia Kim porque eu acho que deve ter sido muito difícil de fazer isso. De criar histórias de amor que não se pareçam, que mostrem toda a sua singularidade assim e que falem, não, isso é característico deles, isso só poderia ter acontecido com aquele casal, sabe? Além disso, uma das coisas que eu gosto muito nos livros da Julia Kim também, nos Bridgertons especificamente, é que ela sabe construir personagens. Quando a gente lê os outros livros e aparece outros personagens e tudo mais, a gente vê que eles têm a mesma linha de características. Não é aquela coisa de, nossa, por exemplo, nossa, o Colin nunca falaria isso. Os personagens não mudam, sabe? A personalidade deles está ali intacta e eu acho isso incrível porque você fica ainda mais dentro do livro, ainda mais dentro da história e você começa a achar que talvez essa família realmente seja real. Outra coisa que eu gosto bastante dos Bridgertons é que embora seja romance de época, a Julia Kim colocou muitos elementos modernos na narrativa desse livro, como, por exemplo, mulheres super fortes, que têm a sua própria opinião e que nem por isso são taxadas como loucas e tudo mais, sabe? E inadequadas pra casamento. Essa força de todas as mulheres Bridgertons e das agregadas também. O que eu gosto também é que embora tenha muitos vestígios de uma época de 1800, como, por exemplo, você ter que casar virgem, você casar em pouco tempo, né? Já noivar e já casar, ter esse negócio de cortejar a mulher, entregar flores, de conhecer a família, enfim, mesmo tendo esses costumes da época de 1800, eu gosto que ela, às vezes, quebra algumas regras e torna isso não um peso, mas alguma coisa normal, uma coisa que realmente a gente tem que se acostumar, sabe? Coisas que hoje em dia a gente considera como ultrapassado, sabe? E é algo que eu gosto muito, sabe? Essa quebra de padrões. E essa quebra de padrões também vem muito da Violet, que é a mãe de todo mundo lá, né? E ela sempre foi a favor do amor e da felicidade em primeiro lugar. Então, ela tem os bons costumes, mas ela sabe que se alguma coisa tiver que ser feita, assim, fora dos padrões da época, pra que os filhos sejam felizes, pra que eles encontrem um amor, ela não larga os filhos simplesmente pelo que as pessoas vão falar, sabe? Nossa, eu amo isso na Violet. E com a modernização de muitos assuntos nesses livros dos Bridgertons, veio também os Hots, né? Então, se você não curte muito os Hots, que eu tenho... tem gente que não curte, né? Mas eu adoro isso nesses livros. Hots são cenas de sexo nos livros, né? E eu gosto muito desses Hots dos livros, porque eu acho que eles criam uma conexão entre o casal. E aí, muitas coisas são resolvidas nessas cenas, como, por exemplo, inseguranças, as coisas normais do cotidiano, de qualquer um, assim, na vida de hoje. Então, eu acho que tudo que eu leio nesses livros, eu acho muito poético, muito lindo. A construção dos personagens, da conexão dos casais. Então, eu acho que é muito importante essas cenas também. Mas é bom avisar, porque sempre tem gente que não curte muito. Então, se você não curte, tem Hots nesse livro. Mas se você curte, cara, você vai amar esses livros, sério, são sensacionais. Hoje em dia, a gente tem a série, né, na Netflix, que conta a história do primeiro livro, O Duque e Eu. E a gente já tem as outras temporadas confirmadas até a quarta. E eu acho, né, que a gente vai conhecer as histórias dos próximos três livros, que é O Visconti Me Amava, Um Perfeito Cavaleiro e Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu acho, né? Não sei, gente. Às vezes eles mudam. Eu tô muito ansiosa e eu vou deixar aqui em cima, no card, todas as minhas playlists sobre os Bridgertons, tá? Porque esse ano, que o começo desse ano, foi literalmente sobre Bridgertons. Então, eu tenho os vlogs de leitura de todos os livros. Eu tenho vídeos sobre os pontos fortes e fracos dos personagens. Eu tenho os reacts que eu fiz sobre... de cada episódio da série, da primeira temporada. E também tem um vídeo mostrando todas as diferenças e as semelhanças entre o primeiro livro e a primeira temporada da série. Tá no card aqui em cima pra vocês. Ai, gente, falei muito. E é isso. O livro é muito gostoso de ler. Ele é super rápido. Ele tem poucas páginas, se você for ver. Geralmente, 260, 280. Mas você lê rapidinho, porque a história é muito cativante, muito empolgante. Eu até... Deu uma saudade agora de ler esses livros. Vou falar pra vocês, viu? Deu saudade. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like. Um beijo e até a próxima. Tchau.